Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você quais são as DNS apontamentos para você apontar o seu domínio ou subdomínio para a plataforma do Loja Integrada. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você queira estar apontando o seu domínio para a sua loja virtual na loja integrada, é bem simples e você vai ter que criar apenas alguns apontamentos que para ele mostrar, eu estou aqui na página oficial do suporte da loja integrada e você vai criar dois apontamentos para o domínio. O primeiro, então, é um tipo A com o nome de arroba que representa o seu domínio apontando para o IP da loja integrada e o segundo apontamento é um tipo CNAME com o nome de www apontando para www.seudomínio.cdn.vtx.com e esse link dessa página já está aí na descrição e para ficar mais fácil para você, na descrição também já está os apontamentos corretos. Então, para domínios, o primeiro apontamento é um tipo A, o nome de arroba na maioria dos provedores ou em branco no caso do registro BR ou ponto no caso da local web apontando para o IP da loja integrada e o segundo apontamento é um tipo CNAME com o nome de www apontando para www.domínio.com.cdn.vtx.com e onde está o domínio.com, você precisa alterar para o seu domínio podendo ser qualquer extensão. Então, por exemplo, se o meu domínio for host2b.com.br vai ficar www.host2b.com.br www.domínio.com.cdn.vtx.com Aí você precisa alterar onde está o domínio.com para o nome do seu domínio e para subdomínios é um único apontamento então é um tipo CNAME com o nome do nome do subdomínio então, por exemplo, se o seu subdomínio for loja.domínio.com o nome vai ser loja desse apontamento e o destino novamente é o www.domínio.com.cdn.vtx.com precisando você alterar apenas onde está na área de domínio.com para o nome do seu domínio e para lhe ajudar ainda, na descrição tem diversos tutoriais que eu ensino a apontar o seu domínio para loja integrada em diversos provedores como HostGator, Goldetti, LocalWeb, Hostinger, Registro.br entre diversos outros e se o provedor onde você registrou o domínio não estiver aí na descrição basta colocar aí nos comentários que eu vou estar criando o vídeo exatamente onde você registrou o seu domínio então é isso, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo, tchau!